Música Inicialmente eu gostaria de dizer que me sinto honrada e estou bastante feliz com a oportunidade de trazer aqui nesse diálogo um tema que faz o meu coração cantar profundamente que é o tema da economia local, criativa, dinâmica e sustentável Eu não tenho dúvidas que grande parte dos desafios que nós estamos vivenciando na atualidade desafios que já vêm sendo sinalizados há algum tempo perpassa por uma nova visão sobre as políticas de promoção aos desenvolvimentos e geração de riqueza de um determinado território que é o tema da economia local, criativa, dinâmica e sustentável Então, por isso, meu coração canta sobre a possibilidade de nós estarmos debatendo sobre alternativas de planos de desenvolvimento econômico alicerçados em alguns vieses que faz com que a gente possa assegurar um desenvolvimento mais equitativo um desenvolvimento que possibilite bem-estar e riqueza de uma forma que não cause danos ao nosso planeta Terra Então, eu trouxe aqui o apontamento de algumas questões que eu considero bastante relevantes para abordagens sobre esse tema A primeira é uma contextualização sobre o porquê nós precisamos nos debruçar sobre políticas de desenvolvimento que considerem novos modelos Está posto cientificamente através de estudos mas eu acho que de forma muito veemente, a partir do que nós estamos vivenciando de desafios a gente vem aí sofrendo constantes crises algumas delas a gente pode citar aqui as crises financeiras das bolhas financeiras a crise climática essa atual crise sanitária que traz diversos desdobramentos em crises na área de saúde, em crises na área econômica e que já aponta de que os velhos modelos de promoção, de desenvolvimento eles precisam ser ressignificados para um novo modelo A Chimamanda, que é uma ativista nigeriana ela traz um pensamento que diz que é muito perigoso a gente sustentar as nossas propostas em cima de uma única história em cima de uma única narrativa Então, se nós percebemos que narrativas anteriores que tentativas anteriores de promoção do desenvolvimento elas se esgotam é necessário que a gente se habilite de outras alternativas que podem dar resultados que a anteriormente proposta não deu conta de solucionar Então, a economia criativa, local, dinâmica e sustentável pelo seu próprio nome já traz de que forma nós podemos pensar um novo formato de desenvolvimento que gere riqueza a partir de processos que são fundamentais e que assegurem a qualidade o bem-estar e a preservação do planeta Então, o modelo econômico anterior que se sustentava em recursos que são finitos em recursos que eram tangíveis precisam ser substituídos ou com maior dinâmica para os recursos que são intangíveis aqueles que não se esgotam e que se encontram em abundância E aí a gente está falando dos recursos de valor simbólico que trazem a vocação do local a partir dos seus valores simbólicos dos seus valores diferenciais da sua cultura, da arte, do patrimônio natural é de que forma que a gente pega os talentos locais a partir da riqueza local incorpora de valor intangível que se ganha a partir desse valor agregado e não apenas de um quantitativo de recurso natural Então, é essa aposta que precisa ser feita é uma ressignificação numa proposta antiga de desenvolvimento que não deu conta de resolver os desafios de assegurar a vida das futuras gerações para uma nova forma de pensar desenvolvimento econômico alicerçando-se em recursos intangíveis e colocando a criatividade e a dinâmica local e o espírito do lugar como a grande potência de desenvolvimento econômico